Eu vou direto para a redação com a Aline Aragão, o assunto é transporte escolar. A gente tem recebido de todo o Estado reclamação do transporte escolar. Ou é estudante que não tem o transporte, ou o transporte foi reduzido e assim vai, por aí vai. E a gente tem cobrado do governo do Estado, porque educação é prioridade, foi o mote da campanha eleitoral. Então a gente tem cobrado porque os estudantes merecem estudar. Aline Aragão, o problema agora é lá em Itabaiana. Isso mesmo, Ricardo. Como você falou, a gente tem mostrado aí quase que diariamente o problema do transporte escolar em vários municípios sergipanos. E dessa vez a gente tem imagens aí de uma verdadeira lata de sardinha. Acho que dá para chamar assim. Eu vou pedir para soltar logo esse vídeo para a gente mostrar a situação que os moradores de Itabaiana, de três povoados lá de Itabaiana, estão enfrentando todos os dias para chegar à escola. Os alunos vão ali em pé, tendo que se segurar, se apertar dentro de um ônibus. A gente tem informação que eles estão preocupados com a segurança, né? Porque o ônibus eles andam em pé, se segurando, sem ter muito onde segurar. Ainda tem problema com a música tocada muito alta, segundo uma das estudantes que enviou o vídeo para a gente. Músicas imorais. Eles já reclamaram ao motorista. O motorista disse que o estudante pode fazer o que quiser dentro do ônibus. Não tem que reclamar, não. Tem que ouvir música. A música que ele quer. E essa situação aí, todos os dias, imagina só, ir para a escola desse jeito. Alguns, inclusive, preferem ir a pé para evitar, com medo, inclusive, de estar sendo transportado no ônibus nessas condições. E tem as condições ruins também do ônibus. Cadeira ruim, pé aparecendo quebrado. Então, os estudantes reclamam. A gente procurou a Secretaria de Estado da Educação. A informação é que uma equipe vai ao local para conhecer, para conversar com os estudantes, para fiscalizar essa situação dos ônibus lá, que está fazendo esse percurso aí nesses três povoados de Itabaiana. Ricardo? Pois é, Aline. É o pessoal lá que estuda no Nestor Cavalho, no Murilo Braga, no Eduardo Silveira. Um ônibus só para atender toda essa demanda, né? Com o Ricardo. E o pessoal está reclamando que diz que antes tinha os ônibus que fazia, todo mundo ia sentado. Agora, reduziram o número de ônibus. É um ônibus só para todo mundo e todo mundo em pé. Agora, o que me chama a atenção é que não tem fiscalização da polícia, porque esses ônibus devem passar por algum local, não é possível. Seja pela BR, seja pelo centro de Itabaiana, por alguma rodovia estadual. Não é possível que ninguém percebeu isso daí. Alguém vai perceber. Os estudantes perceberam e estão reclamando, Aline. Pois é, a Secretaria da Educação disse também que já pediu esclarecimentos à empresa, né? É que isso não é aceitável. Não dá para estudantes estarem sendo transportados numa situação como essa. Aline Aragão, agora a gente também recebeu de outros estudantes, agora de Riachuelo. O que está acontecendo por lá? Olha, hoje pela manhã os alunos fizeram um protesto lá. Eu vou olhar aqui na minha cola o nome da escola. Lá em Riachuelo, esqueci o nome da escola, é Escola Estadual Maria de Lourdes Góes. O problema lá, Ricardo, é a falta de profissionais para atender, né? Para dar a estrutura necessária para que o estabelecimento de ensino funcione. Segundo os alunos, não tem merenda. Por quê? Não tem merendeiro. A limpeza deixa a desejar, porque falta material de limpeza. Falta também agentes ali que façam serviços gerais para fazer a limpeza da escola. Então, os alunos fizeram um protesto na manhã de hoje. A gente tem imagens desse protesto. Vamos ver o que eles dizem. Na meia da manhã e sai meio-dia, ninguém suporta aquele calor. E a falta de lanche é muito ruim. A gente vai, na iniciativa de ter um lanche, para poder estudar, para ficar com a mente cheia. Mas não consegue, porque não tem lanche. A gente fica lá, sem aguentar, até meio-dia. A culpa é sua, hoje as aulas são nas ruas. Eu vi esse vídeo todo, a gente passou só um trechinho, mas tem uma parte dele que os alunos dizem que alguns estão abandonando a escola. Porque imagina só, você entrar 7 horas da manhã, ficar até meio dia sem lanche, em uma escola suja, sem falar no calor, no transtorno do calor. E também tem a falta de segurança nesses estabelecimentos de ensino. Eu entrei em contato também com a Secretaria da Educação, a informação é de que o problema da alimentação, da merenda, já foi solucionado. E que quanto à parte da limpeza, a responsabilidade é da direção da escola. A Seduc está cobrando também aí uma resposta da direção, já que a limpeza é responsabilidade da escola. Ricardo. Obrigado, Daniel Aragão. Obrigado aos estudantes de todos os municípios sergipanos que estão reclamando mesmo. Sabe por que os estudantes, até no grito lá, governador, a culpa é sua? Porque todo mundo ficou na expectativa, foi lá para cima. Sabe aquela coisa, expectativa? E na hora da satisfação, foi lá embaixo. Todo mundo acreditou que educação é prioridade. Então, a gente vai ter um 2019 top na educação. E aí, de repente, começa a ter problema o tempo todo, seja no transporte, seja na situação dos estudantes poderem estudar, seja na merenda escolar. A gente já trouxe essa semana. O que é que está acontecendo com a educação aqui no estado de Sergipe? A expectativa não está sendo alcançada. Então, as pessoas estão realmente frustradas com relação a isso. Aí foi em Riachuelo, a gente já mostrou aqui de Itabaiana, a gente já mostrou Cristinápolis. Estudantes de Cristinápolis estão sem ir para a escola porque não estão em transporte. Todo dia a gente recebe uma situação de estudantes de colégios estaduais aqui. E mostramos aqui também na TV Atalá, essa semana, o pessoal de Socorro, o colégio lá em Socorro, que foi para a rua protestar. Obrigado, você estudante. Isso faz parte realmente do ativismo estudantil, cobrar os seus direitos. E a gente está aqui para intermediar e cobrar da Secretaria de Estado da Educação. Aline Aragão, direto da redação. Daqui a pouco eu volto falar com você, tá bom? Obrigado.